E aí, gentinha do canal, beleza? Bom, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje estamos aqui para responder as perguntas que algumas pessoas mandaram para o especial de mil vídeos. Mil vídeos a gente chegou aí no canal. Aí eu queria... Fiz o especial, algumas pessoas deixaram perguntas. Então eu vou ler aqui quais perguntas são e eu vou responder, logicamente. Então vão deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhe, porque como vocês sabem, não está fácil esse YouTube aí, não ajuda, né? Enfim, vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta do Updikezinho. Quantos você tem? C30 deve ser quantos anos eu tenho, né? Então eu tenho 14 no momento e irei fazer 15, né? Como muitos da galerinha sabe, eu já respondi isso em muitos vídeos que eu vivo. Enfim, vamos lá para a próxima pergunta do MitoLucas007. Eu jogava todo dia com a gente, era amigão lá do Hack 477, né? Vamos lá, ele perguntou como eu gravo as minhas lives. Primeiramente, quando eu gravo as minhas lives, eu só faço as lives e o YouTube, se ele possa ver o replay, entre aspas, né? Aí ele possa lá, renderiza a live e possa lá, mas eu faço pelo omelete. Eu fiz um vídeo já há um tempo, se vocês quiserem saber como eu faço lives, eu tenho um vídeo aí. Vai estar aparecendo aí no card aí como fazer, beleza, hein? Vamos lá para a próxima pergunta. Como é que eu estou jogando aqui? Aí fica meio difícil de coisar, depois eu vou perder. Para a próxima pergunta. Pergunta do Iluk Game, do Iluk J Game. Vamos lá. Primeiro, um, você pretende trazer outros jogos? Segundo, qual a sua cor favorita? E terceiro, algum dia você vai instalar o Arrows of the Universe? Vamos lá responder as três perguntas do Iluk, então. Primeiro, eu já, eu já, eu tento trazer outros jogos, assim, assim, se for tipo de live, assim, eu não pretendo trazer porque, porque como vocês sabem, né? Se eu trago live de outro jogo, eu perco no mínimo dois inscritos ou três para mais, né? Que eu perder dois inscritos ou três é o mínimo somente, tá? E uma vez que eu fui fazer live de Roblox, eu perdi sinceramente seis inscritos na época que eu já estava fazendo live demais, tá? A segunda pergunta. Qual a minha cor favorita? Minha cor favorita, cara, é azul e verde. Eu gosto muito da cor azul e verde. São as minhas preferidas, realmente. E a terceira, eu não sei que jogo que é esse, Iluk. Pelo jeito, eu sei que você ama esse jogo. Eu não sei que jogo que é esse. Eu vou precisar mais sobre ele. Mas, se você quiser saber a minha resposta, veja alguma das próximas lives aí do canal da galera, beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. Adriano Santos da Silva, né? Você gosta de Roblox? Assim, é bem interessante. Eu jogo, como você sabe, né? Como o conteúdo principal durante um ano, praticamente... Não, foi praticamente quase um ano, né? Na verdade, chegou a ser um ano. Quase dois já foi o meu conteúdo principal aqui do canal. Tanto os meus quatro, até os meus quatrocentos inscritos, foi só com o Roblox. Então, foi... Então, era para o ler, realmente. Então, eu gosto de um jogo que eu gosto bastante. Só que, eu acho muito desnecessário as atualizações que tem. As atualizações que tem todos os dias. E, nossa, eu acho totalmente desnecessário isso. E não precisava ter. E, como você sabe, eu não rodo mais o meu computador, praticamente, em live, né? Enfim, a próxima pergunta é do Adriano também. Você gosta de Among Us? Enfim, eu gosto de Among Us. Enfim, vamos lá para a próxima pergunta do Bernardo jogando Roblox. Tu já usou construção pronta? Não, construção pronta, cara. Eu já baixei mapa da loja do Minecraft e eu já joguei, né? Só que construção pronta é... Eu não sei de que tipo construção pronta. Tipo, ele foi fazer aquelas farm lá que usam no mundo dos inscritos. Que já fizeram no mundo dos inscritos. Eu nunca fiz, e como você sabe, né? Eu não sou de usar hack. Não sou de pegar esse negócio. Mas eu sempre procuro construir as minhas próprias coisas. Mas, que tipo de fêmea, pelo menos eu construí. Como você sabe, eu tenho a cidade. Eu tenho que ver. Se quem já viu a live aí, tem aquela espécie gigante que eu construí à mão, né? Ainda pretendo construir mais. Porque lá vai ser realmente uma cidade. Assim como a Super 5. Vamos lá para mais uma pergunta. Do Salami Garmer, né? Que vai ser gamer. Certeza oficial. O que você quer ser quando de maior? Então, como vocês sabem, né? Que eu quero ser quando de maior. É o meu sonho desde 2016. E ser youtuber, né? Então, por isso que eu já estou procurando o rumo disso já. Já vai fazer 8 anos, né? O canal vai fazer 10 anos que vem. Voltando, gente, que a gente teve um corte. Porque apareceu um anúncio aqui no GeoMetro 10 que eu estou jogando. E eu esqueci de ativar o DNS, né, gente? Vai fazer 10 anos no canal. E ano que vem, quando fazer 10 anos, dia 24 de dezembro. Eu vou postar um vídeo aí. Especial, contando toda a história. Realmente, eu vou ter que fazer um roteiro para esse vídeo. Porque eu vou tentar me caprichar nesse vídeo, beleza? E vamos lá para a última pergunta. Última pergunta da Wolf Dash, no caso, né? Assim, a pergunta dela é se eu tenho algum pet. O pet que eu tenho, eu já tive pet quando eu nasci. Quando eu tinha até uns 2 anos, minha mãe tinha um cachorrinho. Uma cachorrinha, na verdade, ela tinha 2. Uma eu sempre esqueci qual que era e o nome. Eu sempre esqueci dele. Mas eu lembro de uma que é essa sim, eu lembro dela. Que era a Lila. Vai estar passando umas fotos aí. Uma dela aí. Porque ela era bem bonitinha. Eu lembro muito pouco dela. Porque eu era muito pequeno quando eu nasci. Ela já era velhinha. Então, quando eu nasci, eu acho que... Eu tinha 2 anos nessa foto que foi tirada dela. Foi 2010 essa foto aí que vocês viram. E acontece que, se não me engano, no mesmo ano. Ou um ano depois. Ah, não. Acho que foi um ano depois. E ela acabou falecendo, né? Infelizmente, porque ela já estava velhinha, né? E o pet que eu tenho hoje em dia, mais ou menos, é o original do que é o pet. Eu sempre... Eu sempre... Ele vai ter um... Vai estar passando a foto dele. É um pet. Porque, como você sabe, eu moro no apertamento. E não tem como... Não tem como eu... Não tem como ter um cachorro, um gato, enfim. Mas, enfim, gente. Isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco rápido aí, né? Respondendo a pergunta de vocês. Muito obrigado a todos que deixaram as perguntas. Não sei quando vou fazer um outro especial de perguntas. Respondendo perguntas. Talvez... Eu realmente não sei quando vou fazer. Mas, enfim. Talvez quando a gente chegar a 3 mil inscritos e tal. Pode ser. Até quando a gente chegar a 3 mil inscritos. Beleza? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos que deixaram as perguntas aí. Satisfação a todos. Se vocês não deixaram o like, deixem o like aí, por favor. Se inscrevam no canal. E compartilhem o canal aí pra gente chegar a 3 mil inscritos. Beleza? Então, é isso aí, gente. Pessoal, falou. Até o próximo vídeo aí da galerinha. O live, né? Enfim. Falou. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho